Eu tento fazer com que o grão impercebam aqui A sombra no rosto que diz não tente invadir Inspiração ofegante, faço essa porra subir Sinto peso nas costas querendo me sucumbir Insisto no ferro, no meu modo de agir Cada dia que passei mais um que eu quero sumir Já se olhou no espelho, não conseguia se ver Pois é rotina de quem não teme morrer Levanto, faço de novo com todo prazer Já te vi de tudo, eu sei mesmo, sem merecer Dedico meu tempo somente pra mim Sou um anjo gelado, caçador de querubim Não estranhe seu passado de cara amarrada Não me dou bem com as pessoas e não faço fachada Protagonismo filme, o solo sobre o mal e o bem Mas sempre de joelhos, orando também Blintão, tem, 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 tem que ser blindão Mais um mês acabando e o dinheiro indo junto O aluguel apertando, mais um brinde com o mundo Blintão, um gole é o ferro, não corre Não troco uma vadia nem por mil de tira Tu conhece meu nome e não minha verdade Aparento um homem velho apesar da idade Livros e altérias são minha companhia Sexo e sais são minha alegria Depois que corta a porrada estanca Eu não volto atrás, aprendi de criança Não te dei intimidade, muito menos a mão Faz o teu que o meu tá firmão Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Não temerei o mal, então vai tentar a sorte Debaixo desse snapback Eu vejo o mundo da minha maneira Esculpindo o futuro Tem, 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 tem que ser blindão Reprima o pecado, mais uma vez Rola em meu coração, vem ver o que que se fez Não sou sombrio, sou apenas fechado Nunca tive amigos, nem fui um bom namorado Pilhado, glaucoma, pressão a mil Destino traçado, animal trocando refil Na rua andando, mulheres me olham esquisito Eu não sei se é sua, se você tem algo de bonito Se não fosse aspirar eu nem tava aqui Se não fosse a vontade de deixar submergir Meu sonho faz sentido na minha cabeça Eu não entendo vocês, eu vim de outro planeta Acordo atordoado pensando na próxima dose Vem junto com o buchote, um pigarro, uma tosse Não perco o controle, tem tudo dentro de mim Mas se eu estourar meu parceiro, fudeu Será o fim Apenas o começo do tormento Não entendem por que, não largo o osso sem vendo Dessa terra o chumbo é grosso A opção é revidar, tipo a hora do pesadelo Onde não dá pra acordar A mente tá a mil, sinto-me vazio Tornei-me mais frio, já que meu perfil Nunca foi de ser sutil Dentro do meu covil, o clima é hostil E pra se me meter o louco sempre foi do meu feitinho Mas não é pouco, isso insombrio me fez Proeminente entre anjos e demônios Guerra subconsciente, um pandemônio na minha mente Criou essa aberração, talvez Seja por isso que eu tô fora do padrão Acreditar em fantasia, não Sempre exupor quem foi moldado no rancor Não quer ouvir falar de amor Se a dor não me matou, me fez Ficar mais forte, me derrubar nem pensar Quer tentar, vai na sorte Fazer social, não Ajo com desdém, pra vadia da moral, não Agrado ninguém também Não sei fingir, mando se fuder na lata Não vem trozar comigo, eu não sou teu psiquiatra Penso a longo prazo, sem plateia ou troféu Tua surdina, essa é minha sina Entre o inferno e o céu E mesmo que tente, eles não entendem o que comigo aconteceu Aí, pra me entender tem que ser louco igual a eu Bling down Bling, bling, bling down Bling down Bling, 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 bling down Tem, 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 tem que ser brindão Não há vitória sem sacrifícios Minha neurose é que nunca estou bom o suficiente Estou diariamente atrás de algo melhor Dizem que sou louco, um monstro É, talvez estejam certos O que eu me tornei não faz parte do padrão A sociedade que se foda não vivo de opinião Totalmente diferente com a mente no lugar Meu caminho tá traçado, mas tá longe de acabar Buscando a perfeição e projetando uma muralha Almejo o corpo perfeito e vou treinar até a falha Não é fácil pra ninguém e pra mim também não é Minha cabeça tá erguida e eu ainda tô de pé Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Sou chamado de mutante, de ogro, de criatura A sociedade não entende e fala que isso é loucura Falam que eu tô doente, que eu só penso em treinar Melhor que desfilar no doco com abadá Eu nunca tô satisfeito, muito pra mim é pouco Na hora da negativa eu seguro no sufoco Tá doendo? É normal, faz parte da evolução As fibra vão se roubando e acelera o coração A fábrica é de monstro, mas espere, tenha calma Pra fazer tua expulsão, comece vendendo a alma Sou maromba hardcore, treinando tipo cavalo A pele tá afinando, o queijo já tá quadrado Serei grande no futuro, já fui frango no passado Treinando toda semana, não importa ser feriado Overtraining só existe pra quem não sabe treinar Cala a boca, fecha a cara e aprende a descansar Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Meu nome não interessa, não quero socializar Da minha vida eu não falo, isso é particular O estilo onde estou com as mãos cheia de calo Sem frescura é na raça e no fim é o caralho Eu treino até morrer, não sigo nenhum padrão Vou até onde falhar, não conto repetição Minha asa tá gigante, consigo até voar Mas no limite é o céu, acreditando eu chego lá A fábrica é de monstro, entra frango, sai mutante Os halteres são meus parceiros e as anilhas minha amante No ginásio tô em casa, viciado nessa tortura Eu prossigo no meu limite, cuidando com as rupturas Agachando na gaiola, coitenta de cada lado A exemplução perfeita pro Vasco ficar rasgado Isso é fora do normal, faz parte do ritual Sou um ovo na caverna, me forneia de social O deltoide aparecendo mesmo com a camisa grande destacado Socialmente no ginásio sou infante Famento pro resultado, matando o leão por dia De segunda a sexta-feira, seguindo minha rotina Tenho sangue de guerreiro, atitude de vencedor Disciplina de soldado com a mira de atirador A vontade de vencer supera qualquer barreira Vou em busca da vitória, nem que leve a vida inteira Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Adaptado ao frio, eu sou um Neandertal Meu corpo desenvolvido se destaca no geral Marombeiro independente, eu não preciso de você Sozinho no meu caminho, mas eu faço acontecer Nove da matina, o dia tá pra começar Não acordo muito cedo, sou meio marajá Batata, batata, doce, frango, logo de primeira Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira Dá um pico de insulina e jogo hipercalórico Vamos pro ginásio que hoje eu tô eufórico Lança um pré-treino, quatro, cinco, seis, esculpe E abre espaço pra eu passar Dança só me desculpe Bonde dos pescoçudos já tão no aquecimento Olha só, carai Hoje eu já perdi meu tempo Já botei minha mente em foco e uma puta estileira Beta-lanina vai dar o efeito da coceira Sobe, sobe mais uma, vamos que não pode parar Corre pra paralela mais, volta pra ajudar Se não bateu no peito, pode fazer mais uma Se errou, faz de novo Se doeu, se acostuma Equipe tá formada, só viciado no esporte Suplementação pra animal de grande porte No pós-treino minha chequeira tá com Sempre lotada, é o whey Mal tu grota e outras parada Duas em duas horas, não deixo pra depois Um monstro treina como um, come como dois Na praia a gente brilha, olha a cara da mulher Pode vir marcar, pronto pro que der e vier A perna tá gigante e o abdômen encaixa Espinhas me condenam, mas a ombreira esculacha É treino e dieta, todo santo dia Herob que é o caralho, viva a nossa academia É o ponte da maromba Vou te dar uma roupa, pode, pode dar uma roupa Eu vou te dar uma roupa Vixe, essa tá pesada hein Pra começar o ano daquele jeito Naip, shape de gringo, tá ligado? Aqui é o close maluco Abre um espaço que o brabo chegou com sangue carregado de trem enantato Shape mais caro que carro importado Ela olha pro lado e pede meu contato Meu enantato é um perfume que exala Atrai patricinha e também mercenária Corpo é quente no naip, senzala Hormônio no corpo e estoque na mala Sou fã de raça, veneno no corpo e o meu pedigree eu comprei na farmácia Ela me olha e sabe que eu mordo A testo em alto é sinal de audácia O brabo tem nome e avisa por ser inteiro Pai tá on fire o ano inteiro Se a cobra fica é ela que morre Porque no meu sangue escorre veneno Vinda quebrada moldado no ferro Nunca treinei em ginásio de boy Semblante de bruto reflete no shape Com meu resultado os boys se corroem Carro maneiro chama a atenção Mas shape india estimula o tesão Saiu contigo pensando no carro e comigo Ela veio pra sentir a pressão Carro até soma mas não multiplica Ela até lembra o ronco do motor Mas se o shape for naip de gringo Ela te chama até de amor Bagulho é louco, eu falo a verdade somente pra aqueles que querem ouvir Estapa na cara que a vida me deu Fizeram com que eu chegasse aqui Quando eu passei chamei a tua atenção Dentro do pujão eu guardo a minha gasolina Sangue aditivado então sente a pressão E o colateral é o sorriso dessas mina Quando eu passei chamei a tua atenção Dentro do pujão eu guardo a minha gasolina Sangue aditivado então sente a pressão E o colateral é o sorriso dessas mina Tirando onda com o shape na trinca Samblante de bruto e cabeça raspada Fiz meu estilo ser original E os leiters fizeram as copia barata Elas querem qualidade e a vaidade estimula o tesão Grana no bolso e veneno no corpo faz com que eu tenha variado o pochão Os boys não entendem como acontece Ela me procura pra tirar o estresse Tudo que tem é o que ela precisa Eu sou o alfa da minha espécie Ela esquece do mundo lá fora Deita na cama e curte o momento O envolvimento já deixa bem claro pra ela Ser minha é questão de tempo Shepi em dia e estilo também Vigente da reino não pode faltar Valorizado igual nota de 100 É o que comprava o alto patamar Corrente ousada combina comigo Shepi de quebrada e marrado o olhar Tô cravejado pra joia Mas cara, a moral tá em alta e não vão me parar Ela me olha com falta de ar Maldade no olhar e quer me provar Ela não resiste e quer se entregar Perdendo a postura de bandida má Fecho com a mente e com o corpo também Cheiro de trem exalando no ar Somos a soma de todo tesão Se for de fé até vira meu pai Adulterando meu sangue com as doses Matéria-prima de primeira linha Tem proteína na minha dieta E tem trembolona na minha seringa Shepi de gringo regado a hormônio Aqui na quebrada o sistema é bruto Enquanto eles falam eu faço acontecer Quando acontece eles ficam mudo Quando eu passei chamei a tua atenção Dentro do pujão eu guardo a minha gasolina Sangue aditivado então sente a pressão E o colateral é o sorriso dessas mina Quando eu passei chamei a tua atenção Dentro do pujão eu guardo a minha gasolina Sangue aditivado então sente a pressão E o colateral é o sorriso dessas mina E o colateral é o sorriso dessas mina Trembo na seringa puxa o emboli e aplica E o colateral é o sorriso dessas mina A CIDADE NO BRASIL Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, segredo eu não me entrego Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, bem-vindo ao inferno Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, segredo eu não me entrego Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, bem-vindo ao inferno De longe até parece que a gente é louco Se a dose tá alta eu quero mais um pouco Depois desse pigarro eu fiquei mais louco O que corre na minha veia é sangue de monstro Tentaram me calar e hoje eu tô querendo mais Um fardo mais pesado que tu nunca foi capaz O objetivo eu tenho vício, não confio em ninguém Tenho foco e resistência a tudo que você não tem Quando olho no espelho, eu sigo meu instinto Força, garra e coragem, olhar de assassino Veneno sem antídoto, quem manda aqui sou eu Doutor, o peso virou isopor, projeto é vitalício Não abaixo a cabeça parceiro, eu te deixo partido Que eu sou por inteiro, caminho no certo, correto Vestindo a camisa, batendo no peito Eu sigo na luta, sem fuga, se eu caio meu mano Levanto o índio, melhor de mesa, minha tropa anda junto Não sou o maior nem melhor, mas eu ando com eles Então sente o peso, todo esse grave Eu tô espesso, sou raridade Então sente o peso, todo esse grave Não tenha medo, sou de verdade Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, ser medo eu não entrego Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, bem-vindo ao inferno Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, segredo eu não entrego Faço o que eu quero, tomo o que eu quero Treino o que eu quero, bem-vindo ao inferno Veneno sem antídoto, quem manda aqui sou eu Doutor, o peso virou isopor, projeto é vitalício Faça o que eu quero, toma o que eu quero Treino o que eu quero, segredo eu não me entrego Faça o que eu quero, toma o que eu quero Treino o que eu quero, bem-vindo ao inferno Faça o que eu quero, lembra? Toma o que eu quero, treino o que eu quero Segredo eu não me trego, faço o que eu quero Tomo o que eu quero, tenho o que eu quero, bem-vindo ao inferno Veneno sem antídoto, quem manda que sou eu? Sou todo riso, tiro ou isofundante, até vitalício Veneno sem antídoto A presença dela na minha mente faz uma grande bagunça Eu tô sentindo muita falta, isso já não me assusta Ela se apresenta, se chama abstinência Eu sei qual é o remédio e a cura dessa doença Então pegue as seringas e trague os meus bujão Não esquece do álcool, 70% de solução É hoje que eu boto a abstinência em offline Aplica minha texto e passo pro modo hard Sem essa de falar que eu virei o viciado Nunca vi um natural imenso com o queixo quadrado Isso que separa o homem das criancinhas O poder do asterix tá dentro da minha seringa Me falaram que no futuro preço eu vou pagar Mas isso é desculpa de quem não sabe usar A cada short, a cada treino eu me sinto bem melhor Não é o hobby ou diversão, aqui dou o meu suor Eu gasto com dieta e ando na linha reta Se sair fora do trelo eu não bato a minha meta É como andar de bicicleta, tu aprende e nunca esquece Que se você não aplicar, irmão, você não cresce Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência, irmão, dos meus venenos Eu paro pra pensar aquilo que eu me tornei Quanto mais eu me questiono, vejo que nem mesmo eu sei Eu acordei puto pra caralho, só que o mais hilário é que eu quase não dormi Aqui o meu salário é muito, mas não é páreo pra encher o meu armário E mandei os 10 Wii, roupa nova eu nem tenho, a prioridade é trem No meio da aplicação eu chamo e o cavalo vem Quem dera se o uso trouxesse só benefício, insônia e paranoia são ossos do ofício Quanto maior eu fico mais a dependência aumenta, se isso me mata aos poucos eu morro de forma lenta Me disseram pra eu parar que vou acabar na lama, bodybuild afoga as mágoas da maneira mais insana No momento que tu entra não dá pra voltar atrás, eu vivo uma guerra interna buscando somente paz Não dá pra negar o uso então pensem o que quiser, controlar a abstinência é nadar contra a maré Enquanto tô respirando eu continuo nessa guerra, eu só paro se eu tiver as sete palmas da terra Eu sinto a abstinência do meu treino Eu sinto a abstinência irmão dos meus venenos Então mergulho de cabeça torcendo pra acordar, o fraco pede arrego e o forte só quer lutar Contra tudo que machuca e que um dia machucou, dançando vossa com a raiva e me aliando com a dor Surfando na tempestade, passeando com a ambição, somente quem vive isso sabe que não é em vão Então respiro novamente o mesmo ar que me mata, ao longo dessa jornada dou murro em volta de faca A escolha partiu de mim, nunca fui influenciado, só que essa é a forma de apagar o meu passado Na mente restam lembranças que jamais apagarão Já caí, me levantei, mas jamais fiquei no chão Tipo a só queima a roupa, eu sei sou pedras com tudo, tipo Hulk rasgando a roupa Seringa cheia, tem de tudo, não sou bonito nem quero bagulha, fica esquisito aqui no salão de beleza Quero sustentar esse vício Quarenta ou por dia, tô comendo ração, cento e vinte de ô caralho, o bundo na minha mão Já terá cheia de gelo, foda-se, acromegalia, mais seco que o Helmut, isso não é magia T3, T4, 10, o vigilando é tropim, você ainda pergunta como fiquei assim Durante a questão do Bordenone de Anabom, grosso, tenso, lindo e brilhando mais que o sol Todo mundo me olha passando com a amiga A família querendo me ver, não forças brome, não faço crossfit, sou monte de marrento, faço a convencer Milionário antes dos trinta, já faz tempo cê sabe Quanto maior eu fico mais arrasto elas pra base Tu come alficha, assiste novela e faz tofó E eu ficando mais rico, ficando mais forte, sacando a piroca Todo dia eu me ensino o ringue, meu inimigo não é você Eu penso no próximo nível, viciado em vencer Climax, Londé, Gold, Forte, Forte Climax, Londé, Gold, Forte Climax, Londé, Gold, Forte Climax, Londé, Geico Climax, Londé, Nova Climax, Londé,inger Climax, Londé, Peiton Das Climax, Londé, Ne 13 time Climax, Londé Climax, Nova Climax, Londé Climax, Londé Se não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nebo quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Se não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nebo quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Dou um bicho que se foda, agora o shape arregaça Nego não entende nada e fala que isso é trapaxa Enquanto tu tá na festa, meu corpo eu tô treinando Minha mente sob controle, os resultados vão brotando Comigo é assim, entra muscular profunda Cada shot executado, eu ganho mais um segundo Cada erro consertado, me aproximo mais e mais A diferença é notável, eu faço o que tu não faz Esculpindo o corpo inteiro, me torno inexplicável Pois a mutação foi louca e é algo que é reparável O passado foi complicado e as feridas simbolizam Como forma de consolo, puxa o êmbolo e aplica Jeju intermitente, mas aguento a pressão Treinando até a falha, ultrapassando a exaustão Eu treino sozinho, mesmo assim me sinto bem É só eu barra de ferros, não preciso de ninguém Se não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Não dependo de farmácia, eu tenho o meu fornecedor Consigo seja o que for, sem receita de doutor Aqui é mercado negro, eu não compro o que é placebo Como indústria televisiva, iludindo quem é leito Que a verdade seja dita aqui é sem hipocrisia Prefiro comprar hormônio ao invés de porcaria Entre quatro paredes, sentado numa cadeira Com um coração vazio, mas com a seringa sempre cheia Algo que completamente estimula essa paranoia Se o medo te domina, acerta, assiste e chora Picada que é toda hora, todo dia da semana De noite eu agonizo lá em cima da minha cama Tudo tem sua consequência e o retorno é incerto Se não veio pra somar, pratico a lei do desafeto Sou muito melhor sozinho do que mal acompanhado Eu prefiro os meus halteres do que falso do meu lado E não aguenta as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Se não aguentas as agulhadas, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Piadas intoleráveis me tornam mais agressivo O resultado do cansaço e o estresse cumulativo Eu tento me controlar, as vezes todo sem pensar Tô esgotado pra caralho, mas nunca vou me entregar Você é o que cê come, cê trece o quanto injeta Hormônios são complementos pra atingir a minha meta Nem trampolas e seringas, é assim que eu vou seguindo A cada dia que passa, mas vivo vou me sentindo Eu não vi pra perder tempo, busco por evolução Pois eu sempre sonhei alto, então mantenho os pés no chão Só tão frio quanto o sul, não perdoo, guardo o rancor Postura que com o tempo me tornou um vencedor Na boca de falador, meu nome já é esponho Critica, mas paga pau, eu falo, engole o choro Carneiro e não tem espaço, volta lá pro teu rebanho Mas antes dá um close na porra do meu tamanho Se não aguentas agulhada, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Se não aguentas agulhada, então dá kit do jogo Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Nego quer ficar gigante, mas não quer passar sufoco Vai, engole o choro, vai, vai, engole o choro Engole o choro rapaz, aqui é o close maluco Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Eu passo o tempo estressado, solto o peso, descarrego a raiva Traz de guerreiro, destino Valhalla É que o calço, o seu medo, o desespero e o segredo É o que eu trago aqui na mala Cobra a pressão, aumenta a carga Coração aguenta, vai mais uma até a falha Não exito, dedicação e tempo hábil Eu tô na luta, na labuta, vida dura, nada que vem fácil Parte da guerra, estudada na alma O corpo evoluído, carcaça reforçada Não sou a China não, mas sou muralha Pode bater de frente, vem, não passa nada, vai Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Mente sã, corpo sã, sigo minhas doutrinas Me energiza, sucando a força de cada anilha No seu ginásio eu piei, diga que eu não avisei Abra a laxa pro rei, não falo tudo que eu sei Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Me consome mina, adrenalina Tu sabe quem é quem, tu sabe quem é quem Me consome mina, adrenalina Tu sabe quem é quem, tu sabe quem é qQue Cresce, sobe, segura, shmaga Cresce, sobe, segura, shmaga Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Destino Valhalla, nosso destino é Valhalla Yeah, go Aí na moral, na moral, cês acharam mesmo que o ano ia terminar E eu não ia lançar mais um hit Cês tão muito enganado, aqui é a máquina de hits irmão E a produção não, para Dia amanhece na minha janela, e a luz do dia valores nos corte Ouro no sangue e texto também, short diário que aumenta meu porte É fim de ano e o pai tá no shape, batiu 100kg e ainda tô vivo Diferenciado de tudo e de todos, deixando minha marca por onde eu piso Joga mochila no banco de trás, vem camuflada pra não dar na cara Quando a polícia pegar e me para, eu vou falar que é essência importada Vou pra virada, mas levo meu kit, quem vai pra guerra tá sempre armado Aquelas piranha que não me notavam, vão fazer fila pra sentar pro brabo Corpo arriscado com vários desenhos, isso me lembra do que eu sou feito Look do dia, 50 de braço, um shape trincado e ódio no peito Sem camiseta, naipe de gringo, barba na régua, lupa na cara Cordão de ouro, realça a carcaça, hoje que a vira da para Traje de virada, shape de quebrada Tô com ouro e prata, pegando a mãe gata Cabeça raspada, e a lupa na cara Bomba na carcaça, naipe tão de raça Traje de virada, shape de quebrada Traje de virada, shape de quebrada Traje de virada, shape de quebrada Bomba na carcaça, naipe cão de raça Sai de casa, pronto pro combate Ela me olha e na bunda bate Jogador caro, não fica no empate Peguei a dama e deixa que mate Eu tô bolado e ninguém se compara Quem não conhece, para e repara Eu tô na mira da mina mais gata Quando eu passo, meu nome dispara Mundo da vossa, se o jogo virou Processo é lento e aguenta quem pode Porte é grande e a mente também Quem se garante não conta com a sorte Lebo a encosta de carro importado Com a mina do lado, vestida de grife Ele me olha com cara de nojo Ela me pede pra tá no meu clipe Agora é certo, elas querem colar Moral em alta e o shape também Nave importada e teto solar Agora é fácil chamar de meu bem No meu colar, o meu nome escrito Na minha carteira as nota de cem Ano que vem eu quero ficar rico Sem precisar me vender pra ninguém Traje de virada, shape de quebrada Tô com ouro e prata, pegando a maigata Cabeça raspada, galopá na cara Bomba na carcaça, naipicão de raça Traje de virada, shape de quebrada Traje de virada, shape de quebrada Traje de virada, shape de quebrada Bomba na carcaça, naipicão de raça Ih, caralho Esqueci de falar do Malbec, mano E agora? Ah, deixa rolar Eu acho que a galera já entendeu a mensagem Que o real motivo não é o perfume, né mano? Galera pegou a visão Aqui é o Close, maluco Tchau 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 Tchau